Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat De DJ P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra! Bigodinho fininho, cabelinho na régua Joga a brusa do Paris e sai procurando elas Melhor baile de SP Aqui nas casinhas, muita mulher, muita droga e tem muita putare Ô moça bonita, eu vou te levar pra casa Ô moça bonita, eu vou te levar pra casa Eu vou mostrar o que eu tenho Dentro da cueca, você mostra a buceta Eu te mostro a minha peça É pá 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 Na buceta dela é pá 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 Eu te mostro a minha peça É pá-pá-pá pá, na bolseta dela é pá-pá-pá.. E o的また a minha peça é papapá-papá Na buceta dela é papapá-papá E o denytka a minha peça é bigodinho fininho Caber, 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 cabelo cabelinho na régua direta metê bestando slapá Ibi, 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 Ibi e Ibi, 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 Ibi e questão da happening Ibi, Dean, Ibi está Somando ela porra Somando ela porra Somando ela pela porra Ô moça bonita, eu vou te levar pra casa Eu vou mostrar o que eu tenho Dentro da cueca, você mostra a buceta Eu te mostro a minha peça Eu vou mostrar o que eu tenho Dentro da cueca, você mostra a buceta Eu te mostro a minha peça É papapá, na buceta dela é papapá, eu te mostro a minha peça É papapá, na buceta dela é papapá, eu te mostro a minha peça É papapá, na buceta dela é papapá, eu te mostro a minha peça É bigodinho fininho, cabelinho, cabelinho na régua Diretamente Só mande ela pôrra Só mande ela pôrra Só mande ela pôrra